E a gente já cai direto no jogo, galera, porque a treta vai ser pesada. 2x1, Cats, a pressão todinha sobre o Odin nesse momento. Certo, Delis Calai? Sim, senhor. Eu achei que ia fazer a apresentação, mas tu quis deixar eles de boa hoje. Não, eu só queria saber se estava certo, agora eu vou fazer a apresentação. Começa aqui no meio do mapa, na região inferior. O jogador, o nome dele, que tá levando por 2x1 a série, o nome dele. Ele é Cats! E no meio do mapa, na região superior, o seu oponente, com a cor azul, também de Zerg, porque aqui hoje, praticamente, é só Zerg nessa noite. O nome dele é Odin! Ele que desceu de Asgard pra dar as caras aqui na Copa América. Podia ser a Copa Asgard. Fala aí, mosca. Mosca, a gente boa. Aquela, tu sabe, né? A gente boa. A gente boa, a música é legal. Cara, esse mapa aqui, apesar de ser de duas posições, assim como os outros que até agora foram jogados, ele tem uma característica bem diferente, né? Que a segunda base é bem protegida, que ela é dentro da base principal, inclusive ela é pra trás. E a terceira, ela fica logo na frente, na rampa. Então, é fácil de defender. Só que, os jogadores tentem a fazer maluquices nesse tipo de mapa, porque, geralmente, tu tá imaginando que o cara vai expandir. Tipo, é muito fácil defender a expansão. Então, tu não vai querer imaginar que o cara vai fazer um tease. E daí, tu pega o Cats ali, fazendo o Fosse Desolva primeiro. Aí, tipo... O que você vai dizer, né? Entendeu? O mindgame que o cara aplicou nesse exato momento. Ele vai fazer zero gnites, vai botar uma pressão no adversário, uma coisa que ele não tá esperando. A expansão é tão fácil de tirar que o Adin não tá esperando que vai vir esse zero gnites. E eles vão chegar rápido na base do adversário. Enquanto isso, galera, vai acompanhar lá na outra stream, hein? Tá rolando também. Twitch.tv barra Copa América, underline PT2. O jogo do Eric contra o Xan, cara. Tá de brincadeira, né? Que você vai perder um jogo desse, né? Moçada, o Mosca já deu a letra. Vai sair um ataque aí do jogador? Cats? Ou não, aparentemente? Não, não. Tá saindo sim, Pedro. Pra qual ele tá fazendo a volta ali pro suzerano do Odin não pegar. Ele tá ligado. É que, na verdade, tem rotas ali que é meio padrão o Zerg mandar nesse tipo de mapa. Mapa de duas posições. Então, ele já fez o contorno. Porque o Odin, ele não viu nenhum Zerg Nidio vindo. Então, ele não tá fazendo nenhum Zerg Nidio. E tem quatro Zerg Nidios do Cats chegando ali na base pra tocar o terror. Vai dependendo do micro agora. Chegou na base principal do jogador Odin. Vem pra cima com os zangões agora. Começa por pressão. Vai levando um zangão de cada vez. Dois caídos já. E um dos grandes mais importantes que acontecem quando o Cats faz isso é tirar o Odin da mineração, né, cara? Isso é maluquice. Sim, e é o que ele tá fazendo. Tá ganhando tempo. Enquanto isso, por trás, ele tá lá tirando um monte de zangão. Então, ele vai ganhando tempo. É uma ordem de construção mais safe por parte do jogador Cats. Por quê? Porque ele tem a informação do que o adversário tá fazendo. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe como defender agora. Viu que o jogador Odin ainda não tinha nenhum gas naquele momento. Odin tá pegando agora de dois. De uma vez só. Mas ele não tava pegando nenhum gas. Ou seja, ele sabia que o jogador adversário não tinha ainda aceleração metabólica. Não tinha nenhum de tatu-bomba. Então, tu fica muito tranquilo. E olha a quantidade de zangão que o Cats tá tirando, né? Tanto que ele nem começou a tirar zerg nídeo mais. Só zangão. E só posicionando seus heranços pra tentar pegar a saída de alguns zerg nídeo da base do Odin. O Cats, ele se caracteriza muito por isso, né? Todas as partidas que a gente tá assistindo dele, quando ele é agressivo, ele marca pesado por trás. Fala, Oscar. Sim. Só mais um detalhe que eu vou citar agora. Que teve uma rainha ali no Cats, no meio do mapa. Que ele matou o segundo suzerano. Os dois suzeranos que estavam à frente ali do Odin, ele pescou os dois. Sacanagem, hein? Sacanagem. Isso é jogo estudado. O cara já tem noção pra onde que vai o suzerano no início da partida ali do jogador Odin, né? Então, já pesca o segundo suzerano. O que que isso acontece, pessoal? É 200 de Preju, mais o tempo de refazer. Fala. Olha a quantidade de zerg nídeo, o Pedro aqui. Olha o que que o Odin tá armando. Ele escondeu bem, ele fez os dois gás lá na base, na expansão dele. E o jogador Cats nem imagina que isso pode estar acontecendo. Tanto que ele tá fazendo um pináculo e fez só uma lagarta espinhosa e tá confiando nisso. Ele precisaria de mais rainhas ali, até porque ele não tem energia suficiente. Ele precisa de mais uma rainha ali. É muito zerg nídeo. Pináculo saindo pro Cats, hein? Dá tempo, será? Será que dá tempo, Oscar? Olha, não sei se vai... Tempo? Talvez pro pináculo sair, não. Eu quero ver se vai dar tempo de segurar, porque ele precisa botar 50 energias naquela rainha ali urgentemente. E lá... O Odin fez que foi, não foi. Ele tá fazendo uma graça aqui, né? É, que ele tá vendo onde é que não tem suzerano, mas todo caminho tem suzerano. Olha a visão do Cats ali, Pedro. Ele tá pegando quase todas as saídas. Na verdade, ele tá pegando todas as saídas do jogador Odin. E agora ele já viu que tá vindo essa quantidade de zerg nídeo. Bom, vem pra cima agora o Odin. Cats começa a ensaiar uma defesa, tem lagarta espinhosa saindo. E ele já mandou a rainha lá da expansão vir pra base principal. Cara, não imagino o Odin conseguindo entrar e agora o pináculo já tá ficando pronto. Que situação que o Odin se colocou agora. Seis mutaliscas saem. Vem pra cima agora o jogador Cats, né? Com essas mutaliscas se preparando. Mas quem tava vindo pra cima era o Odin, que agora tá parado, por sinal. Isso é muito complicado, cara. O Odin não tá pondo aqueles zerg nídeos que ele havia feito pra atacar. Pra realmente causar dano. Talvez se ele tivesse ido direto pro ataque ele teria conseguido um bom resultado. Ele deveria ter tentado, né, Pedroca? Porque agora nesse exato momento ele parou. No jogo parece que tipo assim, desliguei. Desencanou, né? E agora ele vai ver essas mutaliscas que é capaz de a gente ter um GG, hein, Pedroquinha? Olha, cara. Vem pra cima agora com as mutaliscas. Totalmente descompassado no plano tecnológico. Aí o jogador Odin vem chegando com as mutas. O jogador Kertz, vantagem absurda, se aproximando. Olha o Insta GG. Olha o Insta GG. Fica vendo o Insta GG aqui do Odin. As mutas começam a propressão. Jogador Kertz muito bem defendido. Odin tenta bater na porta ali enquanto as rainhas e as mutas, a muta sozinha, junto com alguns regnitos que ficam ali atrás só da torcida. Vai, mata, mata esse desgraçado. Enquanto na expansão natural do Odin, o pau come solto. Magarta de esporos não vai sair. O Kertz vai negando as unidades adicionais defensivas aqui do jogador. Odin entrou na base principal. A rainha está ali marcando a pressão. O Lagarta de espinhosa ajudando na defesa. Entrou na linha de minérios. A diferença de suprimentos é muito grande. Favorece o Kertz. Um último zirguinídeo aqui dentro. E foi eliminado o ataque do Odin. O Kertz muito à vontade aqui. Parado, estacionado com as mutas na base do Odin. E ele tem o dobro praticamente de suprimentos que o Odin. Com 10 minutos de jogo. O dobro de suprimentos e o controle total da partida. O Odin, ele... Cara, essa partida foi uma partida que mostrou realmente que o Kertz está um nível acima. Porque ele dominou o Odin desde o começo. Fazendo aqueles quatro zirguinídeos. Ele simplesmente quebrou o Odin. Porque o Odin se afavorou. Fez zirguinídeos a mais. E na verdade ele nem utilizou zirguinídeos para defender. Não ia dar tempo de ter zirguinídeos para defender. Ele defendeu só com a rainha. Ele não precisava ter feito aqueles zirguinídeos. Pensou em fazer escondidos os extratores. Eu gostei daquela ideia dele. Só que daí ele não fez nem tatu-bomba. Tipo, ele vai tentar entrar seco na base do adversário. E quando ele pelo menos tinha os zirguinídeos para atacar. Ele não foi para cima. Ele parou no meio do mapa. Ele... Eu não sei. Ele travou na decisão. Foi dominado pelo Kertz completamente. E agora não tem nem zirguinídeos para segurar, Pedro. E tem a galera que fica batendo lá na gata de spores. E a moçada aqui na torcida também dando volta aqui. Mais uma vez a torcida se arma aqui. A torcida rolando solta. Vai cair outra lagarta de spores. E desencanou de torcer. Vai para cima da linha de minérios. É claro, põe pressão. Lagarta de spores está ali na linha de minérios. Vai começando a cair a multalisca do Kertz. Parou para bater na incubadora. Virou agora certo. Vai derrubar a lagarta. Não tem como reparar. Não é terrano. Começa a cair o trabalhador. Em tocar já está pronto para o jogador. Zegue de cor azul. O Odin tem. Mas ele tem metade dos suprimentos do Kertz. Simplesmente não consegue defender. A agressão do Kertz é muito grande. Não sai da partida ainda o jogador Odin. Porque essa daqui é a última que ele vai jogar na Copa América na sua primeira temporada. Kertz confirma aqui o favoritismo. A senioridade. A experiência que tem aí no StarCraft 2. Sim, já tem até mais barata lá embaixo, Pedro, aqui. Está totalmente bem defendido o jogador Kertz. Galera, é uma questão de tempo. É uma questão de a gente respirar fundo. Do drama se resolver aqui. O jogador Odin parar de ser teimoso. Porque 2x1 é uma partida para a desclassificação. Para o Kertz finalizar. Para acabar com a festa. E o inevitável acontece. É GG. Avança.